Hum, aquieta minha alma Faz meu coração me ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra te mentir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Hum, aquieta minha alma Faz meu coração me ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade pra mim Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar Eu vou voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar, me lançar No teu amor No teu amor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai ser cumprido O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai ser cumprir Vai ser difícil, eu sei Eu sei que tudo vai ser cumprir Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Amém. A te adorar pelo que és. Dele venho sim, amém. Somente dEle, mais do quem a Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele venho sim, amém. Somente dEle, mais do quem a Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Eu adoro pelo que Ele é. Se Deus quiser, há o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso até estar com um amor por cima Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso até estar com os alunos Mas o amanhã virá, em minha fé será recompensada Pois o meu Deus, Ele não falha, Ele não falha, não Ele não falha, não Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto então, vem meu socorro sim Deus proverá, Deus proverá Deus proverá, quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá, Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá, Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então, vem meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Tá chorando porque se você tem um Deus Que cuidar de você e jamais te esquecer Ele sabe de tudo que você tá passando E mandou te dizer que Ele tá cuidando Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, não chore, que cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Assalam 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 Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Este é quem Tu és Estás aqui Estás aqui Tocando os corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Curando multidões Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Restaurando corações Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Eu te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Caminham no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem tu és Meu Deus, é Deus de milagre, Deus de promessas Caminham no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem tu és Não quero interromper O teu silêncio apanha, mas é só morando Que eu encontro paz, o vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho, buscando a direção Descanse minha alma e acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração O barulho do mar vem pra me confundir Oh Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa-se, pensei que em meio ao teu silêncio Não deixe o seu silêncio Não deixe o seu silêncio Senhor, sem luz e sua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo se for em tua presença Acalma o meu coração 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 O vento está soprando Mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Não entendo o meu próprio achir Sinto a graça, o que seria de mim Não entendo o meu próprio achir Sinto a graça, o que seria de mim, Deus Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero, esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina E reina O Espírito Sobre a carne O Espírito E reina O Espírito O meu combustível Desistir Não tá sendo fácil Aqui Mas eu tenho Que seguir Tá tão complicado Pai Eu confesso Tô cansado e não quero mais Tô exausto E comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que eu fado Pesa, nem que fosse Arrastando eu não volto Pra trás, fica aqui Comigo E não sai mais És o meu Alívio Tudo que eu preciso vem aqui Comigo pra eu continuar Que me Impossiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho pra Avançar Ah, ah, ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Tá tão complicado Pai Eu confesso Tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito Aperta Tem dias que o fardo Pesa Nem que fosse Arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui Comigo E não sai mais És o meu Alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me Impossiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu Alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Meu Amém Do que eu penso Por que eu preciso Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui a me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito, leva pra Deus O que eu preciso sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Com gemidos por minha vida Vem e apodera-te de mim Vem, quero mais de ti Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui a me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui a me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Espírito, leva pra Deus Quero mais de mim Quero mais de mim Quero mais de ti Espírito, leva pra Deus O que eu preciso Jesus, sabes muito bem Pois me conheces muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Com gemidos por minha vida Vem e apodera-te de mim Quero mais de mim Quero mais de ti Quero mais de ti Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te dar Para curar Deixa eu te chamei Para salvar E quando eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Deixa eu te chamei Deixa eu te usar para salvar. E quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das recepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das ilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. E quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. E quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para salvar. E quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Tu brilharás. E eu te encheri. E eu te encheri. E eu te encheri. Vai, 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 vai. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. E quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. E quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. E quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. E quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção Num privilégio que muitos tiveram De ver o teu rosto, sentir sua mão Eu também teria a mesma alegria De vê-lo bem perto, bem juntinho a mim Olhar em seus olhos, serenos e meigos Oh, como eu seria tão feliz assim Queria saber como era seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos um gozo infindo Ao ver as gravuras dos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita o que está na tela É falsa a inspiração do pintor Não creio, não creio Num Cristo vencido Cheio de amargura Semplante de dor Eu creio num Cristo De rosto alegre Eu creio num Cristo Que é vencedor Um dia também Eu verei face a face Sim, assim eu creio Pela minha fé Pela minha fé Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Queria saber Queria saber Como era seu rosto Embora eu sinta Que era muito lindo Inspirava fé E também confiança E dava a todos Um gozo infindo Um gozo infindo Um dia também Um dia também Eu verei face a face Sim, assim eu creio Sim, assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Como ele é Como ele é Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é 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 Você é o meu rosto Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim Deus Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero, esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou Em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Até que não haja mais espaço Pois quando estou Em tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina E reina O Espírito Sobre a carne Eu posso até estar aflito mas nunca derrotado eu posso até chorar eu posso até sofrer mas o amanhã virá e minha fé será recompensada pois o meu Deus não falha não eu posso até estar ferido mas nunca destruído eu posso ser provado para ser aprovado mas o amanhã virá e minha fé será recompensada recompensada e o meu Deus não falha não não vivo pela vista não eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Deus proverá olha para o alto então vem meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá eu posso até eu posso até estar ferido mas nunca destruído eu posso ser provado para ser aprovado mas o amanhã virá e minha fé será recompensada pois o meu Deus ele não falha ele não falha ele não falha não não pela vista não eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Deus proverá socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá mesmo cego me faz enxergar mesmo falho me faz andar sobre as águas Deus proverá quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo o cego me faz enxergar, mesmo o falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então, Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então, venho meu socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Amém. O meu combustível, pra continuar, Jesus é a cámaria, o aconchego dos meus dias. O meu alicerce, pra não desistir, não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, pai, eu confesso, tô cansado e não quero mais. Tô exausto e comendo, tem dias que o peito aperta, tem dias que o fado pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás, fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Ah, és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Tá tão complicado, pai, eu confesso, tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo, tem dias que o peito aperta, tem dias que o fado pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Tu és o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Ah, és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso sou encontro em ti? Se eu não desistir, eu não desistir, eu não desistir. Não quero interromper o teu silêncio, ó pai. Mas é só morando que eu encontro paz com o vento da aflição. Quero apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão. Minha vida é um barquinho buscando a direção. Descanse minha alma e acalme a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só penso esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não deixo ver-se aqui. Viver na superfície sem poder respirar. É o mesmo que morrer por não te adorar. O céu, ó que se venha, Senhor, sem tua presença. Minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Amém. 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 vida que me compreendeu sem nenhuma explicação eu adorarei eu adorarei ao Deus da minha vida que me compreendeu sem nenhuma explicação Espírito, Espírito que desce como fogo vem como em pedagogues e enche-me de novo oh bem Espírito, Espírito, Espírito que desce como fogo vem como em pedagogues e enche-me de novo oh bem vem Espírito te queremos outra vez oh bem oh bem vem sobre nós vem sobre nós outra vez vem e enche-nos vem e enche-nos como Espírito o que tinha em Pentecostes o que tinha em Pentecostes o que tinha em Pentecostes eu quero hoje aqui eu quero hoje aqui o que tinha em Pentecostes o que tinha em Pentecostes eu quero hoje aqui eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui. Eu quero hoje aqui, o que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui. Eu quero hoje aqui, o que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui. Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui. Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Ele está aqui, Deus mandou te dizer que vai acontecer. Ele está cuidando de você, o que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, que cuida de você, não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Não chore, que cuida de você, não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te falar que tudo vai passar Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar Jesus, só vou ficar Se você vier Se você vier Olho para mim e vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso Não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos Cansei do natural Eu olho para o meu coração Eu busco o sobrenatural De Deus Tomo as minhas mãos Eu não preciso delas Eu não preciso delas Se não for para te tocar Pode ficar com elas Tomo o meu coração Eu não preciso dele Se não for para te sentir Tira ele de mim Mas vem 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 Só vou ficar se você vier Se você vier Olho para mim e vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso, não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos, cansei do natural Eu olho para o meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus Tô nas minhas mãos, eu não preciso dela Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Toma meu coração, eu não preciso dele Se não for pra te sentir, tire-me de mim Toma as minhas mãos, eu não preciso dela Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Eu te dou meu coração, eu não preciso dele Se não for pra te sentir, tire-me de mim Vem Pode tomar Jesus Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu te sentir, 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 te Pode ficar com elas Toma o meu coração Eu não preciso deles Se não for pra te sentir Tire-lhe de mim Toma as minhas mãos, Deus Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma o meu coração Eu não preciso deles Se não for pra te sentir Tire-lhe de mim Mas vem Mas vem Tire-lhe de mim Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sobre o teu vento Sobre o teu vento Aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Sei que os teus olhos Sempre atentos, permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Todos Sempre atentos, permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Posso até chorar Tu és fiel Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande Eu sou Meus olhos vão ver O impossível acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Mas sua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Tudo pode mudar Ele vai cumprir Quando você pensar que está tudo perdido, apenas confie no Senhor Quando todos os sonhos Se tornam pesadelos E as minhas orações São simples palavras Peço ajuda que vem Que vem do alto Te chamo, meu Deus 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 Sinto-me franco Mas sei que tu sabes, Senhor Que nada de mal me acontecerá Me guarda, Senhor Me guarda, Senhor Te chamo, meu Deus Te chamo, meu Deus Te chamo, meu Deus Tu és meu consolo Te chamo, meu Deus 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 Em Te confiarei, eu confiarei, Eu confiarei Eu confiarei Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido, perdeu a visão Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido, perdeu a visão Não desista, não pare de ter Os sonhos de Deus, jamais não morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos É a tua visão Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Unção de multiplicação Unção de multiplicação Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Mas lá do alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo que tu és Meu Deus Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Mas lá do alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei pro céu E contarei ao mundo que tu és meu Deus Quando minha força Quando minha força se esgotar E tudo em mim desmoronar Então olharei pro céu Então olharei pra ti E confiarei em teu amor E quando o vento então sobrar Eu sei que em ti vou me firmar Então confiarei em teu amor E na promessa que fez Amém 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 Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei Que eu terei vitória Olharei pro céu Terei o testemunho E contarei ao mundo que tu és Tu és meu Deus Terei Terei Amém. E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Para mim Quero conhecer Quero conhecer-te Para mim Para mim Eu desconheço Eu desconheço um outro amor assim Eu desconheço um outro amor assim Para mim Para mim Para mim Para mim Para mim Para mim Leve para mim Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso Espírito Santo Espírito Santo Use as palavras 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 Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajuda Me ajuda Me ajuda Nas minhas perquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Venha interceder por mim Todas as coisas Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe A dor Que estou Sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu clamor Está Subindo Estou 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 Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Ti, Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo O meu clamor está subindo Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz A queda minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto E só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então me esconda em teu coração Me amarra a Ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da Tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar No Teu amor No Teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei que tudo vai se cumprir Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias que eu ouvi Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o nosso E na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai com o caminho mais do que entrou Só Deus sabe o perigo De um homem sem amor Olhar pra cruz e acompanhar Para o espelho Reflate a glória Que revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real O maior vilão sou eu E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Na vida real Cristo é o nosso E na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai com o caminho mais do que entrou Só Deus sabe o perigo De um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Reflate a glória Que revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real O maior vilão sou eu Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai com o caminho mais do que entrou Só Deus sabe o perigo Só Deus sabe o perigo O perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Reflate a glória Que revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu O maior vilão sou eu Porque ele vive Posso crer no amanhã Diga isso, vai Porque ele vive Porque ele vive E temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Aleluia, Deus Está nas mãos Está nas mãos Está nas mãos Está nas mãos Do meu Jesus Aleluia Que vive Que vive Que vive Que vive Que vive Que vive Estamos juntos, gente! Essa verdade Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Chame este homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem fará Deus vai te atravessar E você vai entornar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais tiver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se passares pelas águas não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome de Jesus um hino de vitória Do outro lado canto Que não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da sua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou E a tua palavra É pura Escudo para os que nele crer Amém 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 De madrugada Me levanto pra orar Sinto alguém pertinho de mim estar E esse alguém eu posso reconhecer É o meu verdadeiro amigo Que veio me socorrer E esse alguém eu posso reconhecer É o meu verdadeiro amigo Que veio me socorrer Ouço tua voz bem pertinho de mim Dizendo pede o que quiseres Que eu estou aqui E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus Ao levantar eu me sinto reforçada Sinto mais forças pra seguir minha jornada Em minha lâmpada Mais uma gota pingou Do olho santo do Senhor Para mim ungir Em minha lâmpada Mais uma gota pingou Do olho santo do Senhor Para me ungir Ouço tua voz bem pertinho de mim Dizendo pede o que quiseres Dizendo pede o que quiseres Que eu estou aqui Que eu estou aqui E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas Toe o poder de Deus Tudo está preparado aqui A casa e o meu coração também Tu és o único motivo que me fez Chega Os filhos já estão chegando aqui Agora somos dois ou três ou mais Reencontre meu coração disposto a quem mais Por ti Todos os versos e canções Que eu consegui cantar Todas as vezes quebrantado Só quero te falar Amém, amém No outro vamos a ti Só tu és, só tu és o rei da glória Jesus, Jesus Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Se inscreva no canal. 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 Muitas vezes, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E depois, Se inscreva no canal. Pois, Eu, Você, Eu, Eu, Você estará ao meu lado, A Tua, Me chama pra perto, So, Eu, 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 Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Ele tem o sim, o amém Somente dEle, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele vem o sim, o amém Somente dEle, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der, Ele é Deus Se tudo der, Ele é Deus Se tudo der, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele é Eu não adoro pelo que Ele é Eu não adoro pelo que Ele é Ajo que houver Sempre será Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre ser a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu posso até estar aflito. Mas nunca derrotado, eu posso até chorar, eu posso até sofrer. Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. Pois o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado, para ser aprovado. Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então. Vem meu socorro sim. Deus proverá, Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso até estar ferido, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. Pois o meu Deus, Ele não falha, Ele não falha, não. Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto então, vem meu socorro sim Deus proverá, Deus proverá Deus proverá, quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá, Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então, vem meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá É Deus proverá Alemely Prince Se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esquecer Ele sabe de tudo que você tá passando E mandou te dizer que Ele tá cuidando Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar 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 Deus mandou te falar E madrugada me levanto pra orar Sinto alguém pertinho de mim estar E esse alguém eu posso reconhecer É o meu verdadeiro amigo que veio me socorrer E esse alguém eu posso reconhecer E esse alguém eu posso reconhecer É o meu verdadeiro amigo que veio me socorrer Ouço tua voz bem pertinho de mim E esse alguém eu posso reconhecer E esse alguém eu posso reconhecer E esse alguém eu posso reconhecer Eu posso reconhecer E esse alguém eu posso reconhecer Eu posso reconhecer Eu posso reconhecer Em minha lâmpada mais uma gota pingou Do olho santo do Senhor para me ungir Em minha lâmpada mais uma gota pingou Do olho santo do Senhor para me ungir Ouço tua voz bem pertinho de mim Dizendo pede o que quiseres Que eu estou aqui E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus Ouço tua voz bem pertinho de mim Dizendo pede o que quiseres Que eu estou aqui E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus E ao sentir eu comecei a chorar Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei 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 Estás aqui Curando multidões Te adorarei Te adorarei Estás aqui Restaurando corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Eu te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Meu Deus é Deus de milagres Meu Deus é Deus de milagres Meu Deus Não quero interromper O Teu silêncio, ó Pai Mas é sorrindo Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanse minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é Te adorando Que vence o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Me afende a me doer Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio Não deixo esse ar aqui Viver na superfície sem poder respirar É o mesmo que morrer por não te adorar O seu óculos e gênio, Senhor, sem sua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que vençomada a aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que vençomada a aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero, esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche-me de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne E reina O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma E o aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso Tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todas os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Tá tão complicado, pai Eu confesso Tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Eu só encontro em ti Eu só encontro em ti Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede, com gemidos por minha vida Vem, me apodera-te de mim Vem, quero mais de ti Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede, com gemidos por minha vida Vem, me apodera-te de mim Tu já sabes o que eu preciso, sabes muito bem Quero mais de ti Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que antecede Com gemidos por minha vida Que apodere a ti de mim Quero mais de ti 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 Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção Num privilégio que muitos tiveram De ver o teu rosto sentir sua mão Eu também teria a mesma alegria De vê-lo bem perto, bem juntinho a mim Olhar em seus olhos, serenos e meigos Oh, como eu seria tão feliz assim Queria saber como era seu rosto Embora eu sinta que éramos lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos um gozo infindo Ao ver as gravuras dos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita o que está na tela É falsa a inspiração do pintor Não creio, não creio Num Cristo vencido Cheio de amargura Semblante de dor Eu creio num Cristo De rosto alegre Eu creio num Cristo Que é vencedor Um dia também Eu verei face a face Sim, assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Queria saber Queria saber Como era seu rosto Embora eu sinta Que éramos lindo Inspirava fé E também confiança E dava a todos Um gozo infindo Um gozo infindo Um gozo infindo Um dia também Eu verei Eu verei face a face Eu verei face a face Eu verei o seu rosto Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Eu verei o seu rosto Não entendo o meu próprio agir Sento a graça, o que seria de mim Não entendo o meu próprio agir Sento a graça, o que seria de mim Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero esse sim Acabo cometendo Em meu ser militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como estravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Eu venço o pecado Estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Pois o meu Deus Pois o meu Deus Não falha Não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será E minha fé será Recompensada 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 Deus proverá Deus proverá Olha para o alto Então Vem meu socorro Sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas o amanhã virá Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Recompensada Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha não 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 vivo pela vista Não Eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então Vem meu socorro Sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Venho meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá O meu combustível Pra continuar Jesus é a cámaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Que me impulsiona Desiste e desiste de mim Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Sou enquanto em ti Não quero interromper O teu sonho Silêncio, ó Pai Mas é sombrando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanse minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixe ver-se aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O seu óculos Que se venha Sem luz Em tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração 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 Se ofenço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Eu queria ir ao mar Pra saber as profundezas que ele tem Eu queria ir ao espaço Pra saber que altura tem Da terra até chegar aos altos céus Eu queria passear lá em Nair E passar uns dias em Jerusalém Mas estes pensamentos Podem ser em vão O que eu quero mesmo é ver Jesus E tocar em suas mãos Imagine como deve ser Muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar Voar, voar, voar Voar, voar, voar Voar, voar, voar Voar, 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 voar Voar, 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 voar E passar uns dias em Jerusalém E passar uns dias em Jerusalém Muito lindo o seu olhar Muito lindo o seu olhar Muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar Voar, 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 voar Voar, voar, voar Voar, 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 voar Voar, voar, voar Voar, voar, voar Eu quero voar Senhor Mais perto Mais perto Mais perto Eu quero estar de ti, oh Pai Voar 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu sem nenhuma explicação Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu sem nenhuma explicação Espírito, Espírito, Espírito E enche-me de novo Vem, Espírito, Espírito, Espírito Vem, Espírito, Espírito Te queremos outra vez Vem, 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 vem sobre nós Vem sobre nós outra vez, outra vez Vem e ex-nos, vem e ex-nos O que tinha em Pentecostes 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 Jesus O que tinha em Pentecostes 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 Eu não preciso dele, se não for pra te sentir Tire-me de mim, oh Toma as minhas mãos, eu Eu não preciso delas, se não for pra te tocar Pode ficar com elas, eu te dou meu coração Eu não preciso dele, se não for pra te sentir Tire-me de mim, vem Pode tomar Jesus Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Deus Toma as minhas mãos Eu não preciso delas, se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma o meu coração Eu não preciso deles, se não for pra te sentir Tire-me de mim, oh Toma as minhas mãos, Deus Eu não preciso delas, se não for pra te tocar Só de ficar com elas Só de ficar com elas Toma o meu coração Eu não preciso deles, se não for pra te sentir Tire-me de mim, mas vem Mãe 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 Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Apareça Que o teu nome cresça Vem me ensinar Vem me ensinar Vem me ensinar Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Quando você pensar que está tudo perdido Apenas confie no Senhor Quando todos os sonhos Se tornam pesadelos E as minhas orações São simples palavras Peço ajuda que vem 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 Dependo de ti, pois em ti confiarei Tu és meu consolo na aflição Mesmo que a luz do sol não vier a brilhar Em ti conferei, confiarei no meu Senhor Te chamo, meu Deus, te chamo, meu Deus Te chamo, meu Deus, te chamo, meu Deus Te chamo, meu Deus, te chamo, meu Deus Sinto-me franco, mas sei que tu sabe, Senhor Que nada de mal me acontecerá Me guarda, Senhor Te chamo, meu Deus, te chamo, meu Deus 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 Te chamo, meu Deus Te chamo, meu Deus Em ti confiarei, eu confiarei Eu confiarei Eu confiarei Em ti confiarei Eu confiarei Eu confiarei Eu confiarei Eu confiarei Eu confiarei Se tentaram matar os seus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Não desista, não pare de ter Se tentaram matar os seus sonhos Se tentaram matar os seus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Não desista, não pare de ter Os sonhos de Deus Jamais não correr Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos É a tua visão 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 De multiplicação Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Mas lá do alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo que tu és Meu Deus Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Mas lá do alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Eu olharei pro alto Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo que tu és Meu Deus Quando minha força se esgotar E tudo em mim desmoronar Então olharei pra ti E confiarei em teu amor E quando o vento então soprar Eu sei que em ti vou me firmar Então confiarei em ti E na promessa que fez Amém Amém Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu Olharei pro céu Terei o testemunho E contarei ao mundo que tu és Tu és meu Deus E contarei pro céu E contarei pro céu E contarei pro céu Tu me dás a paz que recebe todo entendimento humano E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Eu desconheço um outro amor assim Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre você Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Para mim Para mim Amém Amém Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu clamor Está subindo Estou pedindo 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 Todas as coisas cooperam para o bem Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está Subindo Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está Subindo Amém 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 A queda da minha alma Faz meu coração ouvir teu voo Me chama pra perto E só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle, então Me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade pra mim Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Vai ser difícil, eu sei Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo No fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias que eu ouvi Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o nosso e na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai com o caminho mais do que entrou Só Deus sabe o perigo Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar para a cruz Olhar para a cruz e acompanhar para o espelho Replate a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o nosso e na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na vida real Na vida real o meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar para a cruz é como olhar para o espelho Replate a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu Solar Ganhar o mundo e perder a vida Só no caminho e não chegar ao fim Na minha luna, no meu ar, quando me mais vão Os meus gigantes, os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que eu trouxe Quando eu sinto o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para um espelho Replate agora e revela os meus efeitos Na vida real, o maior vivo sou eu E o que sai contamina mais do que eu trouxe Na vida real, o maior vilão sou eu Porque ele vive Posso que no amanhã Diga isso, vai Porque ele vive E temor não há Mas eu pensei Eu sei Calma minha vida Aleluia, Deus Está nas mãos Do meu Jesus Aleluia Que vive E temor não há Então Estamos juntos, gente Nós começamos Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Chame este homem com fé Só ele Só ele abre o mar Não tenha medo Irmão Se atrás vem e fará Deus vai te atravessar E você vai E você vai E torrar O hino da Vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais tiver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo Se passares pelo fogo não vai te queimar Se passares pelas águas não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome de Jesus o hino de vitória Do outro lado cantou E não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da sua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou E a tua palavra É pura Escudo para os que nele crer Amém Amém De madrugada Me levanto pra orar Sinto alguém Pertinho de mim está E esse alguém Eu posso reconhecer É o meu verdadeiro amigo Que veio me socorrer E esse alguém Eu posso reconhecer É o meu verdadeiro amigo Que veio me socorrer Ouço tua voz Bem pertinho de mim Dizendo Pede o que quiser ir Que eu estou aqui E ao sentir Eu comecei a chorar Em línguas estranhas Em línguas estranhas Falar Sinto o poder de Deus E ao sentir Eu comecei a chorar Em línguas estranhas Falar Sinto o poder de Deus Ao levantar Eu me sinto reforçada Sinto mais forças Pra seguir minha jornada Em minha lâmpada Mais uma gota pingou Do olho santo do Senhor Para mim ungir Em minha lâmpada Mais uma gota pingou Do olho santo do Senhor Para mim ungir Ouço tua voz Ouço tua voz Bem pertinho de mim Dizendo Pede o que quiseres Que eu estou aqui E ao sentir Eu comecei a chorar Em línguas estranhas Falar Sinto o poder de Deus E ao sentir Eu comecei a chorar Em línguas estranhas Falar Sinto o poder de Deus E ao sentir Eu comecei a chorar Eu comecei a chorar Em línguas estranhas Falar Sinto o poder de Deus Eu comecei a chorar Eu comecei a chorar Eu comecei a chorar E ao sentir Eu comecei a chorar A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estás aqui mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, eu te adorarei. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Todos os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes os teus planos não consigo compreender. Mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti. Eu olho pra ti. Espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar. Pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer. E depois vem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. O que eu tenho é bem melhor. Pois só eu sei, só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu. Pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Comece a sorrir. Comece a sorrir. Comece a sorrir. Você estará ao meu lado. Me segurando. Me segurando. Me segurando. De que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei. Larga tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir. Você estará ao meu lado. Você estará ao meu lado. Me segurando. Me segurando. De que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair. A tua mão me levantará. E se eu chorar. Toda lágrima. Você enxugará. E se eu cair. A tua mão me levantará. E se eu chorar. Toda lágrima. Você enxugará. Então vem. E aquieta a minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Só assim eu não me sinto só. E aquieta a minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri. Que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente. Mas eu preciso acreditar. E confiar. No que você me diz. Eu preciso acreditar. 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 Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz A queda minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade pra mim Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Te tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lança No teu amor No teu amor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi Pra te adorar Pelo que és Dele venho sim, o amém Somente Dele mais ninguém A Deus Seja o louvor Se Deus quiser Ele é Deus Se não quiser Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Ele é Deus Minha fé Se a porta abrir Ele é Deus Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Ele é Deus Eu não adoro Eu não adoro Pelo que Ele faz Eu adoro Pelo que Ele é Eu adoro Pelo que Ele é Eu não adoro Pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre ser a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a defensa vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer. Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. Pois o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado, para ser aprovado. Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado, para ser aprovado. Mas o amanhã virá. Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. Pois o meu Deus, Ele não falha, Ele não falha, não. Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então. Vem meu socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar. Mesmo falho me faz andar. Sobre as águas. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar. Deus proverá. 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 Pela fé então, Deus proverá, Deus proverá, olho para o alto então, venho meu socorro sim, Deus proverá, Deus proverá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é sombrando que eu encontro paz O vento da aflição, quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho, buscando a direção Descanso em minha alma, me acalme a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixe esse ar aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O seu óculos e gênio Senhor, sem sua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Se ofenço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Não entendo O meu próprio agir Sento a graça O que seria de mim Não entendo O meu próprio agir Sento a graça O que seria de mim Deus Pois o bem Que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero Esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche-me de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne O Espírito O Espírito O Espírito Sobre a carne O Espírito Desistir Não tá sendo fácil Aqui Mas eu tenho Que seguir Tá tão complicado Pai Eu confesso Tô cansado e não quero mais Tô exausto E comendo Tem dias que o peito Aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsionam Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Tá tão complicado Pai Eu confesso Tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito Aperta Tem dias que o fardo Pesa Nem que fosse Se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti E é porque eu preciso Que eu preciso E é porque eu preciso E é que eu preciso Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui a me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito, leva pra Deus O que eu preciso sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Com gemidos com minha vida Vem e apodera-te de mim Vem, quero mais de ti Vem e apodera-te de mim Sei que estás aqui a me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui a me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus O que eu preciso sabes o que eu preciso O que eu preciso sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Com gemidos com minha vida Vem e apodera-te de mim Quero mais de ti Quero mais de ti Vem e apodera-te de mim Vem e apodera-te de mim Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te chamei Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu curto De tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Apesar das feridas, apesar das percepções Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das ilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para salvar Deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar E quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Tu irás, onde eu te colocar, tu brilharás E eu te encher E eu te encher E eu te encher E eu te encher Deixa eu te usar para salvar Deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar E quando eu te usar para salvar E quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar E quando eu te uso, eu cuide de tudo muito Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção Num privilégio que muitos tiveram De ver o teu rosto sentir sua mão Eu também teria a mesma alegria De vê-lo bem perto, bem juntinho a mim Olhar em seus olhos, serenos e meigos Oh, como eu seria tão feliz assim Queria saber como era seu rosto Embora eu sinta que éramos lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos um gozo infindo Ao ver as gravuras dos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita o que está na tela É falsa a inspiração do pintor Não creio, não creio Num Cristo vencido Cheio de amargura Semblante de dor Eu creio num Cristo De rosto alegre Eu creio num Cristo Que é vencedor Um dia também Eu verei face a face Sim, assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Queria saber Como era seu rosto Embora eu sinta Que éramos lindo Inspirava fé E também confiança E dava a todos Um gozo infindo Um dia também Eu verei face a face Sim, assim eu creio Pela minha fé Pela minha fé Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Como ele é Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Como ele é Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim, Deus Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero, esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Eu posso até Estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o amanhã virá Pois o meu Deus Ele não falha, não Ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá, Deus proverá, mesmo o cego me faz enxergar, mesmo o falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então, Deus proverá, Deus proverá, olho para o alto então, venho meu socorro sim, Deus proverá, Deus proverá. 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 Amém. 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 O barulho do mar Vem pra me confundir Oh Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixe ver-se aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O seu óculos e gênio Senhor, sem sua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo, se for em tua presença Acalma o meu coração Se eu pudesse, eu queria ir ao mar Pra saber as profundezas que ele tem Eu queria ir ao espaço Pra saber que altura tem Da terra até chegar aos altos céus Eu queria passear lá em Naim E passar os dias em Jerusalém Mas estes pensamentos podem ser em vão O que eu quero mesmo é ver Jesus E tocar em suas mãos Imagine como deve ser Muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar Voar, voar, voar Imagine como deve ser Muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar Voar, 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 voar Voar, voar, voar Eu queria passear lá em Naim E passar os dias em Jerusalém Mas estes pensamentos podem ser em vão O que eu quero mesmo é ver Jesus E tocar em suas mãos Eu imagine como deve ser Muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar Voar, 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 voar Imagine como deve ser Muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar Voar, 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 voar Voar, voar, voar Voar, voar, voar Voar, voar, voar Eu quero voar, voar, voar Voar, voar, voar O trono do Senhor Eu navegarei No oceano Do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano Do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Vem, Espírito Que me compreendeu Que me compreendeu Sem nenhuma Explicação Espírito, Espírito Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Espírito, Espírito Que me compreendeu Sem nenhuma Explicação Espírito, Espírito Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo E enche-me de novo Vem, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Vem, Espírito Te queremos outra vez Oh, vem Oh, vem Vem sobre nós Vem sobre nós outra vez Outra vez Vem, ensin-nos Vem, ensin-nos Vem, Espírito Vem, Espírito O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esquecer Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que Ele tá cuidando Lembrar de onde você veio Aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Nem era pra você tá aqui Não chore Não chore Não chore Que cuida de você Não dorme Não dorme Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te falar 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 Jesus Cadê você? Jesus Pode entrar Jesus Só vou ficar Se você vier Se você vier Se você vier Olho para mim E vejo um pequeno mortal Olho para dentro E penso Não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar Pode ficar com elas Toma o meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele Tira ele de mim Mas vem Mas vem Mas vem Vou ficar, se você vier, se você vier. Olho para mim e vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Eu olho para as minhas mãos, cansei do natural. Eu olho para o meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas. Se não for pra te tocar, pode ficar com elas. Toma meu coração, eu não preciso delas. Se não for pra te sentir, tire-me de mim. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas. Se não for pra te tocar, pode ficar com elas. Eu te dou meu coração, eu não preciso delas. Se não for pra te sentir, tire-me de mim. Eu encontrei minha morada. Eu amo minha morada. Eu encontrei minha morada. Eu amo minha morada. Tu és minha morada. Eu encontrei minha morada. Eu amo minha morada. Eu amo minha morada. Tu és minha morada. Eu amo minha morada. Eu amo minha morada. Eu não preciso delas. Se não for pra te tocar, pode ficar com elas. Toma o meu coração, eu não preciso delas. Toma o meu coração, eu não preciso delas. Se não for pra te sentir, tire-me de mim. Toma as minhas mãos, Deus. Eu não preciso delas. Se não for pra te tocar, pode ficar com elas. Toma o meu coração, eu não preciso delas. Se não for pra te sentir, tire-me de mim. Mas é... Mas é... Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça. Vem neste lugar. Vem neste lugar. Vem neste lugar. Vem neste lugar. wouldente que o teu nome cresça. Vem neste lugar. Vem neste lugar. Vem neste lugar. Vem neste lugar. Alguerter nosso é uma cidadeeira. Quem é em cidadezinha. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudastes, tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudastes, nunca mudastes Tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus de aliança Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Deus de aliança Deus de aliança Deus de aliança Deus de aliança Deus que não é homem pra mentir Ele vai cumprir Quando você pensar que está tudo perdido, apenas confie no Senhor Quando todos os sonhos se tornam pesadelos E as minhas orações são simples palavras Peço ajuda que vem, que vem do alto Te chamo, meu Deus 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 Sinto-me fraco Mas sei que Tu sabes, Senhor Que nada de mal me acontecerá Me guardar, Senhor Se tu me trajo Mas sei que Tu sabes, Senhor Que nada de mal me acontecerá Me guardar, Senhor Te chamo, meu Deus Te chamo, meu Deus Tu és meu consolo Tu és meu consolo Na aflição Mesmo que a luz do sol Não vier a brilhar Eu te confiar Eu confiarei No meu Senhor Eu te chamo, meu Deus Eu te chamo, meu Deus Te chamo, meu Deus Eu te chamo, meu Deus Eu te chamo, meu Deus Eu te chamo, meu Deus Sinto-me fraco Eu te chamo, meu Deus Mas sei que Tu sabes, Senhor Que nada de mal me acontecerá Me guardar, Senhor Te chamo, meu Deus Sinto-me fraco Sinto-me fraco Mas sei que Tu sabes, Senhor Que nada de mal me acontecerá Me guardar, Senhor Eu te chamo, meu Deus 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 Sei que nada vai me faltar Mas lá no alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Eu olharei pro céu, meu Deus E é firme, meu Deus Que eu terei pro céu, meu Deus Terei pro céu, meu Deus Mesmo na tribulação, meu Deus Eu posso confiar, meu Deus E é firme, meu Deus Quando minha força, meu Deus Que fez, meu Deus Eu terei pro céu, meu Deus Tu me dá, meu Deus Tu me dá, meu Deus E quando, meu Deus E quando, meu Deus Por teu Deus, meu Deus Por teu Deus, meu Deus, meu Deus Que amor, meu Deus Que amor é esse? Para mim Para mim Para mim E ao meu Deus Eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu Deus Por teu Deus Por teu sacrifício Hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho A bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita, agradável Para mim Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita, agradável Para mim 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 Espírito Santo Espírito Santo Ore por mim Ore por mim Para mim Para mim Para mim Orar Para mim Espírito Santo Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou 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 Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Ti, Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo O meu clamor está subindo Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz A queda minha alma A queda minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto E só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então me esconda em teu coração Me amarra a Ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da Tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar No Teu amor No Teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Na minha história Cristo é o nosso E na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha vida real Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai com o caminho mais do que entrou Só Deus só viu o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz e acompanhar para o espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim E esse amor perfeito me fez entender E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o nosso Cristo é o nosso E na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai com o caminho mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu E eu Na vida real O maior vilão sou eu Sou eu O maior do mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai com o caminho mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu E na vida real O maior vilão sou eu Por que ele vive? Posso crer no amanhã Diga isso, vai Porque ele vive E temor não há Mas eu pensei Eu sei Calma e ouvindo Calma e ouvindo Calma e ouvindo Aleluia Deus Lei está nas mãos Está nas mãos Do meu Jesus Aleluia Que vivez E dá Somos juntos, gente Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Chama este homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás, vem e fará Deus vai te atravessar E você vai entornar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais tiver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se passares pelas águas não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome de Jesus O hino de vitória Do outro lado canto Que não há ferrolhos Que não há ferrolhos É diante de nós E a tempestade Se acalma Que não há ferrolhos A paz daquele que tudo criou E a tua palavra É pura, é pura, escudo para os que nele crer De madrugada me levanto pra orar Sinto alguém pertinho de mim estar E esse alguém eu posso reconhecer É o meu verdadeiro amigo que veio me socorrer E esse alguém eu posso reconhecer É o meu verdadeiro amigo que veio me socorrer Ouço a voz bem pertinho de mim Dizendo pede o que quiser ir Que eu estou aqui E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus Ao levantar eu me sinto reforçada Sinto mais forças pra seguir minha jornada Em minha lâmpada Mais uma gota pingou Do olho santo do Senhor Para mim ungir Em minha lâmpada Mais uma gota pingou Do olho santo do Senhor Para mim ungir Para mim ungir Ouço tua voz Bem pertinho de mim Bem pertinho de mim Dizendo pede o que quiser ir Que eu estou aqui E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus E ao sentir eu comecei a chorar Eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus Tudo está preparado aqui A casa e o meu coração também Tu és o único motivo que me fez chegar Os filhos já estão chegando aqui Agora somos dois ou três ou mais Reencontre meu coração disposto a queimar por ti Todos os versos e canções Que eu consegui cantar Todas as vezes quebrantado Só quero te falar Teu é o reino Agora é pra sempre Teu é o domínio E o poder Amém Amém Teu é o reino E agora é pra sempre Teu é o domínio E o poder E o poder Amém Amém Só tu és, só tu és o rei da glória Jesus, Jesus Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Se inscreva no canal. 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 Eu olho para você. Espero... Se inscrever no canal. Se inscreva no canal. Eu... O que eu tenho... Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra te medir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra te medir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz A queda minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto E só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle então Me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar No teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai ser cumprido O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai ser cumprir Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi Pra te adorar Pelo que és Dele venho sim O amém Somente dele Mas ninguém A Deus Seja o Louvor Se Deus Fizer Ele é Deus Se não Fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Se a doença vier Ele é Deus Se curado for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar Pelo que és Dele venho sim Dele venho sim O amém Dele venho sim O amém Somente dele Ele é Deus Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Continua sendo Deus Se a doença vier Se a doença vier Ele é Deus Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Eu não adoro Pelo que Ele faz Eu adoro Pelo que Ele é Ajo que houver Sempre será Deus Deus Eu não adoro Pelo que Ele faz Eu adoro Pelo que Ele é Ajo que houver Sempre será Deus Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Ele é Deus Ele é Deus Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Eu posso até estar ferido Mas nunca destruido Eu posso ser provado Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será E minha fé será Recompensada E o meu Deus Não fará Não 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 vivo pela vista Não Eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Olha para o alto Então Vem meu socorro Sim Deus proverá Deus proverá Ah 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 Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha não Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Venho meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Amém 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 De madrugada Me levanto Pra orar Sinto alguém Pertinho de mim Estar E esse alguém Eu posso Reconhecer É o meu verdadeiro amigo Que veio me socorrer E esse alguém Eu posso reconhecer É o meu verdadeiro amigo Que veio me socorrer Ouço Tua voz Bem pertinho de mim Dizendo Pede o que quiseres Que eu estou aqui E ao sentir Eu comecei a chorar Em línguas estranhas Falar Sinto o poder De Deus E ao sentir Eu comecei a chorar Em línguas estranhas Falar Sinto o poder De Deus Ao levantar Eu me sinto reforçada Sinto mais forças Pra seguir Pra seguir minha jornada Em minha Lâmpada Mais uma Lâmpada Mais uma Lâmpada Eu olho Eu olho o santo do Senhor Para mim Onde Ouço Tua voz Bem pertinho De mim Dizendo Pede o que quiseres Que eu estou aqui E ao sentir E ao sentir Eu comecei a chorar Em línguas estranhas Falar Sinto o poder De Deus Ouço Tua voz Bem pertinho De mim Dizendo Pede o que quiseres Que eu estou aqui E ao sentir Eu comecei a chorar Em línguas estranhas Falar Sinto o poder De Deus E ao sentir Eu comecei a chorar Em línguas estranhas Falar Sinto o poder De Deus Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando Nossas vidas Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Este é quem Tu és Este é quem Tu és Estás aqui Tocando os corações Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Restorando corações Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Restorando corações Te adorarei Te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Não quero interromper O Teu silêncio, ó Pai Mas é sombrando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanse minha alma Que acalme a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é Teu silêncio Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O barulho do mar O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Me afeta em diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao Teu silêncio Não deixe esse ar aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não Te adorar O Seu ó que se venha Senhor, sem Sua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é Teu adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração 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 É te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Não entendo O meu próprio Ache Sento a graça O que seria De mim Não entendo O meu próprio Ache Sento a graça O que seria De mim Em uma guerra A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não Eu não entendo Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que Até que não haja mais espaço Pois quando estou Em tua presença Eu venço o meu Viver É transformado Eu venço o meu coração E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Em te conhecer Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Enche-me de mim Eu quero Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que Não haja mais espaço Pois quando estou Em tua presença O meu Viver É transformado E renforto E reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. O Espírito sobre a carne. Para continuar. Jesus é a cámaria. O aconchego dos meus dias. O meu alicerce. Para não desistir. Não está sendo fácil aqui. Mas eu tenho que seguir. Está tão complicado, pai. Eu confesso, estou cansado e não quero mais. Estou exausto e comendo. Tem dias que o peito aperta. Tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando. Eu não volto para trás. Fica aqui comigo. E não sai mais. És o meu alívio. Tudo o que eu preciso. Vem aqui comigo para eu continuar. Que me impulsiona todos os dias para eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar. Ah, és o meu alívio. A força e o ânimo que eu necessito para prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Está tão complicado, pai. Eu confesso, estou cansado e não quero mais. Estou exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta. Tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando. Eu não volto para trás. Fica aqui comigo. E não sai mais. És o meu alívio. Tudo o que eu preciso. Vem aqui comigo para eu continuar. Que me impulsiona todos os dias para eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar. És o meu alívio. A força e o ânimo que eu necessito para prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei, se o que eu preciso só encontro em ti. Eu não desiste de mim. Eu não desiste de mim. Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui a me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito, leva pra Deus o que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Com gemidos por minha vida Vem e apodera-te de mim Vem, quero mais de ti Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui a me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Tu já sabes o que eu preciso Tu já sabes o que eu preciso Sabes muito bem Espírito Santo de Deus 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 Quero mais de ti Espírito Santo de Deus Por dar uma tendência Depois recursos Amém. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu curto de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu curto de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu curto de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu curto de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu curto de tudo que te faz chorar. Eu não te vejo Espírito de temor Mas vi outro dia Pois eu te provar Tu irás Pois eu te colocar Tu brilharás E eu te encher E eu te encher E eu te encher Vai, 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 vai Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Eu cuido de tudo Eu cuido de tudo Eu cuido de tudo Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção Num privilégio que muitos tiveram De ver o teu rosto, sentir sua mão Eu também teria a mesma alegria De vê-lo bem perto, bem juntinho a mim Olhar em seus olhos, serenos e meigos Oh, como eu seria tão feliz assim Queria saber como era seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos um gozo infindo Ao ver as gravuras dos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita o que está na tela É falsa a inspiração do pintor Não creio, não creio num Cristo vencido Cheio de amargura, semblante de dor Eu creio num Cristo de rosto alegre Eu creio num Cristo que é vencedor Um dia também Um dia também Eu verei face a face Sim, assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Queria saber Queria saber como era seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos E dava a todos um gozo infindo Um dia também Um dia também Eu verei face a face Sim, assim eu creio Pela minha fé Pela minha fé Pela minha fé Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Como ele é Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Como ele é Como ele é Como ele é Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim, Deus Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero, esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas no pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Eu posso até esclarecer Estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Pois o meu Deus Pois o meu Deus Não falha Não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus E o meu Deus Não falha Não Não vivo pela vista Não Eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então Vem meu socorro Sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Pois o meu Deus Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha Ele não falha Não Não vivo pela vista Não Eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então Vem meu socorro Sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Venho meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá O meu combustível Pra continuar Jesus é a cámaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Que me impulsiona Desistir 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 É o meu alívio Que me impulsiona Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso sou enquanto em ti Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é só morando que eu encontro paz Com o vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanso em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixe ver-se aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O seu óculos e gênio Senhor, sem sua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração 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 Se eu pudesse eu queria ir ao mar Pra saber as profundezas que ele tem Eu queria ir ao espaço pra saber que altura tem Da terra até chegar aos altos céus Eu queria passear lá em Naim E passar os dias em Jerusalém Mas estes pensamentos podem ser em vão O que eu quero mesmo é ver Jesus me tocar em suas mãos Imagine como deve ser muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando sinto vontade de voar Voar, voar, voar Imagine como deve ser muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando sinto vontade de voar Voar, voar, voar Voar, voar, voar Voar, 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 voar Eu queria passear lá em Naim E passar os dias em Jerusalém Mas estes pensamentos podem ser em vão O que eu quero mesmo é ver Jesus me tocar em suas mãos Imagine como deve ser muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando sinto vontade de voar Voar, 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 voar Imagine como deve ser muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando sinto vontade de voar Voar, 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 voar Voar, voar, voar Voar, voar, voar Eu quero voar, Senhor Mais perto, mais perto eu quero estar de ti, oh Pai Voar nas asas do coração Voar, 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 voar Voar, 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 voar Voar, 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 voar Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Vem, Espírito Vem, Espírito Te queremos outra vez Vem, vem, vem Vem sobre nós Vem sobre nós outra vez Outra vez Vem e enche-nos Vem e enche-nos Vem e enche-nos O que tinha em pentecostes O que tinha em pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em pentecostes O que tinha em pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em pentecostes O que tinha em pentecostes Eu quero hoje aqui 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 Muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio, aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim E onde colocar a mão, eu vou abençoar Não chore, não chore, que cuida de você Não dorme, não dorme, levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou, Deus mandou, Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou, Deus mandou te dizer que tudo vai passar Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te dizer que tudo vai passar Deus mandou te dizer que tudo vai passar Jesus mandou te dizer que tudo vai passar Deus mandou te dizer que tudo vai passar Deus mandou te dizer que tudo vai passar Deus mandou te dizer queations te dizendo que tudo vai passar Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma o meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele de mim Mas vem Mas vem Jesus Cadê você? Jesus Pode entrar Jesus Só vou ficar Se você vier Se você vier Olho para mim Vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso Não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos Cansei do natural Eu olho para o meu coração Eu busco o sobrenatural De Deus Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma o meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele Tira ele Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Eu te dou meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele De mim Vem Pode tomar Jesus Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Deus Toma as minhas mãos Eu não preciso dela Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma o meu coração Eu não preciso deles Se não for pra te sentir Te irem de mim Toma as minhas mãos Deus Eu não preciso dela Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma o meu coração Eu não preciso deles Se não for pra te sentir Te irem de mim Mães velho Mães velho Mães velho Você é bem-vindo a mim A casa é sua A casa é sua Pode entrar Mês vazio de mim Mês vazio de mim Sopra o teu vento Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me sentir E eu Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Eu deixamos ela pra você E eu deixamos ela pra você Eu deixamos ela pra você E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudastes, tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos, permanecem em mim E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudastes, tu és fiel Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Quando você pensar Que está tudo perdido Apenas confie no Senhor Apenas confie no Senhor Apenas confie no Senhor Se tornam Se tornam pesadelos E as minhas orações São simples palavras Essa ajuda Que vem Que vem Que vem do alto Te to chama Te chamo São Que nada de mal me acontecerá Me guarda, Senhor Sinto me franco Mas sei que Tu sabes, Senhor Que nada de mal me acontecerá Me guarda, Senhor Dependo de Ti Pois em Ti confiarei Tu és meu consolo Na aflição Mesmo que a luz do sol Não vier a brilhar Nem Te confiarei Eu confiarei no meu Senhor Te chamo, meu Deus 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 Sinto-me franco Mas sei que Tu sabes, Senhor Que nada de mal me acontecerá Me guardar, Senhor Sinto-me franco Mas sei que Tu sabes, Senhor Que nada de mal me acontecerá Me guardar, Senhor Te chamo, meu Deus 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 Te chamo meu Deus, te chamo meu Deus Te chamo meu Deus, te chamo meu Deus Te chamo meu Deus Eu te confiarei, eu confiarei Eu confiarei Te confiarei, eu confiarei Eu confiarei Eu confiarei Eu confiarei Se tentaram matar os seus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido, perdeu a visão Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus Jamais não correr Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta teus olhos e vem Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Recebe a cura Recebe a unção Unção de multiplicação Unção de multiplicação Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Mas lá do alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és Meu Deus Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Mas lá do alto vem a provisão Mas lá do alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Eu olharei pro alto Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei pro céu E contarei ao mundo E contarei ao mundo Que tu és Meu Deus Quando minha força se esgotar E tudo em mim desmoronar Então olharei pra ti E confiarei em teu amor E confiarei em teu amor E quando o vento então soprar Eu sei que em ti vou me firmar Então confiarei em ti E na promessa que fez a mim Amém Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu Terei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és Tu és meu Deus Tu me dás a paz Que recebe todo entendimento humano E quando planejo Me mostras Que é bem melhor O teu plano Com misericórdia Me cobres Derramando graça a mim Eu desconheço Um outro amor Assim E ao meu respeito Eu sei que só tens Pensamentos de paz Por teu sacrifício Hoje eu posso andar Sem olhar para trás Eu não compreendo O tamanho A bondade Que está sobre mim Eu desconheço Eu desconheço Um outro amor Assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada Em troca Tua vontade é boa Perfeita Agradável Para mim Para mim Para mim Para mim Para mim Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Quero conhecer-te, ouvir teus segredos Não importa o preço eu me lanço inteiro Sei que nos teus traços existe um espaço para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em ti E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Para mim Para mim Amém Espírito Santo Ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo Que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas cooperam Para o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu clamor Está subindo Estou 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 Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a ti, Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo O meu clamor está subindo Aqueta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz A queda minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto E só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar Em desistir Bem diferente das histórias Que eu ouvi A minha história Teve um começo No fim Quando o inferno Pensou ter vencido Jesus tomou a chave Que me fez cativo E esse amor perfeito Me fez entender Que diferente das histórias De ter vencer Na minha história Na minha história Cristo é o nosso E na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo E perder a mim Estar no caminho E não chegar ao fim Na minha vida real Na minha luta Na minha luta Do meu eu Contra a mim mesmo Os meus gigantes São os meus próprios desejos E o que sai Contra-me Não mais do que entrou Só Deus Sabe o perigo De um homem sem amor Olhar para a cruz Olhar para a cruz E acompanhar Para o espelho Reflete a glória Que revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real O maior vilão sou eu E esse amor perfeito Me fez entender Que diferente das histórias De ter vencer Na minha história Cristo é o nosso E na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo E perder a mim Estar no caminho E não chegar ao fim Na minha luta Do meu eu Contra a mim mesmo Os meus gigantes São os meus próprios desejos E o que sai Contamina Mais do que entrou Só Deus Sabe o perigo De um homem sem amor Olhar para a cruz É como olhar Para o espelho Reflete a glória Que revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu E eu Na vida real O maior vilão sou eu O maior vilão sou eu Ganhar o mundo E perder a mim Só no caminho E não chegar ao fim Na minha luta O meu amor O meu amor Não me vai Esparm Os meus gigantes São os meus próprios desejos E o que sai Contamina mais do que entrou Só Deus Só no caminho O perigo De um homem Sem amor Olhar para a cruz Olhar para a cruz É como olhar Para o espelho Reflete a glória Que revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu O maior vilão sou eu O maior vilão sou eu No amanhã Diga isso, vai Porque lhe virei E temor não há Mas eu pensei Eu sei Que é a minha vida Aleluia, Deus Está nas mãos Está nas mãos Do meu Jesus Aleluia Que vive 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 Quando estiver Frente ao mar E não puder Atraveçar Chame este homem Vem com fé Só Ele Abre o mar Não tenha medo Irmão Se atrás Vem Faraó Deus vai te atravessar E você vai E doar O hino da Vitória Toda vez que o mar vermelho Se tiver Tiver que passar Chame logo este homem Para te ajudar É nas horas Mais difíceis Que Ele mais te ver Pode chamar este homem Que Ele tem poder Se passares pelo fogo Não vai te queimar Se passares pelas águas Não vão te afogar Faça como Israel Que o mar atravessou E no nome de Jesus O hino de vitória Do outro lado O canto E não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante Da sua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Se acalma Na voz daquele Que tudo criou E a Tua palavra É pura Escudo para os Que nele Crer Amém Amém De madrugada De madrugada Me levanto pra orar Sinto alguém pertinho de mim está E esse alguém Eu posso reconhecer É o meu verdadeiro amigo que veio me socorrer E esse alguém eu posso reconhecer É o meu verdadeiro amigo que veio me socorrer Ouço a voz bem pertinho de mim Dizendo pede o que quiser ir Que eu estou aqui E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus Ao levantar eu me sinto reforçada Sinto mais forças pra seguir minha jornada Em minha lâmpada mais uma gota pingou Do olho santo do Senhor para mim ungir Em minha lâmpada mais uma gota pingou Do olho santo do Senhor para mim ungir Ouço a voz bem pertinho de mim Dizendo pede o que quiser ir Que eu estou aqui E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus Sinto o poder de Deus Ouço a voz bem pertinho de mim Dizendo pede o que quiser ir Que eu estou aqui E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus E ao sentir eu comecei a chorar E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Tudo está preparado aqui A casa e o meu coração também Tu és o único motivo que me fez Chega Os filhos já estão chegando aqui Agora somos dois ou três ou mais Reencontre meu coração disposto a quem quer Por ti Todos os versos e canções Que eu consegui cantar Todas as vezes quebrantado Só quero te falar Teu é o reino A glória pra sempre Teu é o domínio e o poder Amém, amém Teu é o reino E a glória pra sempre Teu é o domínio e o poder Amém, amém Amém, amém Amém, amém 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 Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu 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 Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Não há outro como tu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E se eu chorar, toda lágrima você enxugará E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar, toda lágrima você enxugará Então vem e aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Eu preciso acreditar e confiar No que você mentir Aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade Porque na verdade eu descobri E confiar E confiar no que você me diz A queda a minha alma A queda a minha alma Eu sei que não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então me sinto só Me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade Da tua vontade pra mim Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar Em desistir Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi Eu aprendi A te adorar Pelo que és Dele venho sim O amém Somente dele Mas ninguém A Deus Seja o Louvor Se Deus quiser Ele é Deus Se não quiser Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Ele é Deus Mas se fecha Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar A te adorar Pelo que és Dele venho sim O amém Somente dele Mas ninguém A Deus Seja o Louvor Se Deus Se Deus quiser Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é 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 Se Deus quiser Ele é Deus Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus, ele não falha, ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá 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 Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que Ele tá cuidando Lembrar de onde você veio Aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio Aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você 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 Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Não chore Que cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Que tudo vai passar Não chore Deus mandou te falar Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te falar Que tudo vai passar Que tudo vai passar Deus mandou te falar De madrugada Me levanto pra orar Sinto alguém Pertinho de mim estar E esse alguém Eu posso reconhecer É o meu verdadeiro amigo Que veio me socorrer E esse alguém Eu posso reconhecer É o meu verdadeiro amigo Que veio me socorrer Ouço tua voz Bem pertinho de mim Dizendo pede o que quiseres Que eu estou aqui E ao sentir Eu comecei a chorar Em línguas estranhas Falar Sinto o poder De Deus E ao sentir Eu comecei a chorar Em línguas estranhas Falar Sinto o poder De Deus Ao levantar Eu me sinto Reforçada Sinto mais forças Pra seguir Minha jornada Em minha lâmpada Mais uma gota Pingo Do óleo santo Do Senhor Para me ungir Em minha lâmpada Mais uma gota Pingo Do óleo santo Do Senhor Para me ungir Ouço tua voz Bem pertinho de mim Dizendo pede o que quiseres Que eu estou aqui E ao sentir Eu comecei a chorar Em línguas estranhas Falar Sinto o poder De Deus Ouço tua voz Bem pertinho De mim Dizendo pede o que quiseres Que eu estou aqui E ao sentir Eu comecei a chorar Em línguas estranhas Falar Sinto o poder De Deus E ao sentir Eu comecei a chorar Em línguas estranhas Falar Sinto o poder De Deus De Deus Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Este é quem Tu és Este é quem Tu és Estás aqui Tocando os corações Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Curando multidões Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Resparando corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Eu te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus este é quem Tu és Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Não quero interromper O Teu silêncio, ó Pai Mas é sombrando Que eu encontro paz, o vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho, buscando a direção Descanse minha alma e acalme a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar vem pra me confundir Oh Pai, não deixe as ondas, minha fé diminuir Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio Não deixe esse ar aqui Viver na superfície, sem poder respirar É o mesmo que morrer, por não te adorar O seu óculos e gênio, Senhor, sem sua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo se for em tua presença Acalma o meu coração 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 O vento está soprando, mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração próprio agir Sinto a graça O que seria de mim Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça O que seria de mim Deus Pois o bem que eu quero fazer não faço e o mal que eu não quero esse sim acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui eu sei eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença o meu viver é transformado E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade Em te conhecer todo o meu ser se enche de bondade e reina o espírito sobre a carne E reina o espírito sobre a carne Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa se você estiver aqui Eu sei eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença o meu viver é transformado E reina o espírito sobre a carne E reina o espírito sobre a carne E reina Música O meu combustível Pra continuar Jesus é a camare O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsionam Na todas os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Eu só encontro em ti Eu só encontro em ti Eu só encontro em ti É theater Eu tô se preso Mas não sei mais Espírito santo de Deus Sei que estás aqui a me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito, leva pra Deus O que eu preciso sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Com gemidos por minha vida Vem e apodera-te de mim Vem, quero mais de ti Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui Sei que estás aqui a me ouvir A me ouvir A me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Espírito, leva pra Deus O que eu preciso Quero mais de ti Quero mais de ti Quero mais de ti Vem e apodera-te de mim Música Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te ir Para curar Deixa eu te ir Para salvar E quando eu te uso Eu cuido Eu cuido De tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te uso Eu cuido De tudo Que te faz chorar Apesar Das feridas Apesar Das decepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar Do passado Apesar Das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te uso É o mundo de tu que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso É o mundo de tu que te faz chorar Deixa eu te usar Eu não te dei Espírito de temor Mas se outro dia Hoje eu te contar Tu irás onde eu te colocar Tu brilharás E eu te encher E eu te encher E eu te encher Vai, 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 vai Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar E quando eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Ouais, vai, vai, vai Vai, vai, vai Yeah, vai, vai Vergras Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção Num privilégio que muitos tiveram De ver o teu rosto sentir sua mão Eu também teria a mesma alegria De vê-lo bem perto, bem juntinho a mim Olhar em seus olhos, serenos e meigos Oh como eu seria tão feliz assim Queria saber como era seu rosto Embora eu sinta que éramos lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos um gozo infindo Ao ver as gravuras dos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita o que está na tela É falsa a inspiração do pintor Não creio, não creio Num Cristo vencido Cheio de amargura Semplante de dor Eu creio num Cristo De rosto alegre Eu creio num Cristo Que é vencedor Um dia também Eu verei face a face Sim, assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Queria saber Como era seu rosto Embora eu sinta Que éramos lindo Inspirava fé E também confiança E dava a todos Um gozo infindo Um gozo infindo Um dia também Eu verei face a face Sim, assim eu creio Sim, assim eu creio Como ele é Como ele é Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Como ele é Como ele é Não entendo Não entendo O meu próprio agir Sinto a graça Sinto a graça O que seria De mim Não entendo Não entendo Não entendo O meu próprio agir Sinto a graça Sinto a graça O que seria De mim Deus Pois o bem Que eu quero fazer Não faço E o mal que eu não quero Esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como estrave E não existe E não existe bem nenhum Em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante Ao meu interior Tenho prazer Na tua lei Tu és o meu Amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Eu posso até Estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus Pois o meu Deus não falha Não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha Não Não vivo pela vista Não Eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus, Ele não falha Ele não falha não Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quand a minha força se esgolar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Venho meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá O meu combustível Pra continuar Jesus é a cámaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Que me impulsiona Dizendo que nunca desiste Dizendo que nunca desiste de mim Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Eu não desiste de mim Não desiste de mim Eu não desiste de mim Eu não desiste de mim Não quero interromper O teu silêncio, ó Pai Mas é só morando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanso em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai Não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixe ver-se aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O seu óculos e gênio Senhor, sem sua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração 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 Se eu pudesse eu queria ir ao mar Pra saber as profundezas que ele tem Eu queria ir ao espaço pra saber que altura tem Da terra até chegar aos altos céus Eu queria passear lá em Naim E passar os dias em Jerusalém Mas estes pensamentos podem ser em vão O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos Imagine como deve ser Muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar Voar, voar, voar Imagine como deve ser Muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar Voar, voar, voar Voar, voar, voar Eu queria passear lá em Naim E passar os dias em Jerusalém Mas estes pensamentos podem ser em vão O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos Eu imagine como deve ser Muito lindo o seu olhar Eu imagine como deve ser Muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar Voar, 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 voar Eu imagine como deve ser Muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar Voar, 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 voar Voar, 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 voar Voar, 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 voar Voar nas asas do coração Voar E rumo ao teu trono, Senhor Voar 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 E um sanします Voar Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Sem nenhuma explicação eu adorarei, eu adorarei. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em pentecostes e enche-me de novo. Vem, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em pentecostes e enche-me de novo. Vem, Espírito, te queremos outra vez. Vem, 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 O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui. Eu quero hoje aqui, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui. Eu quero hoje aqui, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui. Eu quero hoje aqui, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui. Eu quero hoje aqui, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui. Eu quero hoje aqui, o que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui. Eu quero hoje aqui. Eu quero hoje aqui. Pentecostes, eu quero hoje aqui. Eu quero hoje aqui. Pentecostes, 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 eu quero hoje aqui. que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar lembrar de onde você veio, aonde que você chegou lembrar de todos os livramentos que você já passou nem era pra você tá aqui mas Deus falou assim esse aí vou levantar e onde colocar a mão eu vou abençoar não chore que cuida de você não dorme levanta tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou Deus mandou te falar que tudo vai passar não chore quem cuida de você não dorme levanta tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou Deus mandou Deus mandou Deus mandou Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar Jesus, só vou ficar Se você vier, se você vier Olho para mim e vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso, não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos, cansei do natural Eu olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural De Deus Tomo as minhas mãos, eu não preciso delas Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Tomo o meu coração, eu não preciso dele Se não for pra te sentir, tire ele de mim Mãe, vem Mãe, vem Mãe, vem Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar Jesus, só vou ficar Se você vier, se você vier Olho para mim e vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso, não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos, cansei do natural Eu olho para o meu coração, eu busco o sobrenatural De Deus Tomo as minhas mãos, eu não preciso delas Se não for pra te tocar, se não for pra te tocar Pode ficar com elas Eu te dou meu coração, eu te dou meu coração Toma o meu coração, eu não preciso delas Se não for pra te sentir, tire ele de mim Tomo as minhas mãos, eu não preciso delas Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Eu te dou meu coração, eu não preciso delas Eu não preciso delas Se não for pra te sentir, tire ele de mim Vem Pode tomar Jesus Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Tu és minha morada Eu adeus Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma o meu coração Eu não preciso delas Se não for pra te sentir, tire ele de mim Toma as minhas mãos Deus Eu não preciso delas Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma o meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir, tire ele de mim Mas é Mas é Mas é Mas é Mas é Eu nem preciso delas Tu és membro Eu não preciso delas Eu não posso dar Você é bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopre o teu vento aqui Toma o teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Tchau, tchau.